Música Fala, tudo bochado? Bom gente, antes de começar o vídeo já deixa aquele like gostosinho pra tia Se inscreva no canal pra gente crescer ainda mais E o que? Ativa a notificação do sininho pra ficar por dentro nos próximos vídeos, ok? Bom gente, como vocês viram aí no título do vídeo, vai ser cumprinhas do mês Eu comprei muita coisa em relação a minha drag Muita coisa que eu precisava comprar pra ela Então, eu quero compartilhar com vocês Eu quero trazer a minha drag bem no comecinho, sabe? Pra gente começar a perceber a evolução, como a gente evolui E eu quero evoluir junto com vocês, ok? Bom, então pra começar gente, eu comprei isso daqui, ó Pencas, pencas de meia fina Nossa Alisson, por que você comprou tanta meia fina? Bom gente, não é todo mundo que nasce com aquele corpo da Pabllo Vittar Que nasce com a bunda da Pabllo Vittar, não é mesmo? Então, eu sou muito magro Então, pra minha drag eu necessito muito de meia fina Por que? Isso vai dar uma modelada nas minhas pernas Não vai fazer com que ela fique tão magra E vai fazer com que ela seja mais feminina, entre aspas Mas isso vai... Eu vou falar em outro vídeo mais pra frente, ok? Bom, eu paguei nelas sete e cinquenta Paguei aqui no mercado, perto de casa E foi um sacrifício pra comprar a meia fina Porque eu nunca tinha comprado na minha vida Então eu fiquei com um pouquinho de medo Eu falei, vai que eu compro e é errada Vai que eu compro... É a meia errada, não é a cor certa Então eu fiquei com um pouquinho de medo Mas deu tudo certo, qualquer coisa o quê? A gente ia cortar e fazer elástico, né? Pra pular dentro de casa, não é mesmo? Bom, também comprei, gente Uma cola de cílios da Macrylan Porque eu tinha comprado uma cola de cílios E ela era em bisnaguinha, sabe? E ela acabou estourando Fez uma bagunça E cegou um monte de pincel meu E é isso, né? Fazer o quê? Essa daqui eu paguei 10 reais Foi na Miss Biju Na verdade, a maioria dos produtos que eu comprei Foi na Miss Biju Eu paguei 10 reais Tomara que seja bom, né? Porque os produtos da... Macrylan são super bons Então... Espero que realmente seja bom Também comprei mais um cílio, gente Esse é o cílio que ultimamente eu estou usando Tá? Ele é da... Jor... É Tior, eu acho É M6 Esse é o cílio que ultimamente eu estou usando bastante na minha drag Então, tipo assim É bacana você começar a comprar alguns cílios Diferente pra você ver qual realmente é o que a sua drag necessita Então, tipo assim Eu já comprei alguns cílios e eu falava Não, ficou bacana Já comprei outros cílios e falava Não, ficou bacana Até que eu comprei esse Tipo, estou gostando Mas eu pretendo comprar outros Pra ver se realmente É esse daqui que eu quero pra minha drag Bom Também, gente Comprei essa paleta Da Bella Angel Por quê? Gente Eu preciso fazer minha sobrancelha Porque a minha sobrancelha Ela é muito grossa Então, geralmente Eu tampo ela e faço uma outra sobrancelha Mais feminina Entre aspas Então, tipo Essa paleta está me salvando Eu paguei 10 reais nela 10 reais Tô mentindo, gente Eu paguei 13 e pouquinho nela Paguei super baratinho E super recomendo ela Porque ela é bem pigmentada As sombras dela são opacas E eu já usei Confesso a vocês Que eu já usei ela Porque Eu fiquei, tipo Eu tenho que usar esse daqui Eu não vou aguentar Não vou aguentar E realmente não aguentei Outra coisa que eu não aguentei também esperar E usei Foi o iluminador da Louis Ancy Gente, eu tô amando esse iluminador Ele é 3 Iluminadores, gente Ó Eles são super pigmentados E, tipo Estou amando ele Vocês não tem noção Do quanto eu tô amando ele Então eu comprei esse primer Da Ruby HD Eu paguei 10,50 nele E confesso que eu tô com um pouquinho de medo Eu não usei ele ainda Por quê? Ele era o maior que tinha lá E o mais barato que tinha lá Então é como diz o ditado Quando o quê? Quando a oferta é muita O quem desconfia O santo desconfia Não é mesmo? Comprei esse também, gente Da Ruby Rose Porque eu vi algumas resenhas dele E parece ele ser bem bacana Ele é pros olhos Então eu paguei 6 reais nele Paguei bem baratinho E eu vou ver se ele é bom realmente Porque eu também não usei Tá até lacradinho Então Eu não vejo a hora de usar Na verdade Todos os produtos que eu comprei Eu tava esperando vocês, né? Que eu falei Gente, vou esperar Vou esperar Vou esperar Mas teve algumas coisas Que eu não aguentei Eu comprei esse lápis da Tango Eu paguei 2 reais Aqui perto de casa Numa lojinha aqui Paguei 2 reais E ele é bem Ele até que é bom, ó Até que cumpre com a necessidade Não é mesmo? Por quê, gente? Compensa você comprar A maquiagem mais barata Mais em conta Porque você tá começando A desenhar o seu rosto Entre aspas Então você vai ter que descobrir O que fica legal O que não fica Não adianta você comprar Maquiagem muito cara Pra você depois Tipo assim Falar Não ficou bom Esse tipo de base Não ficou bom Esse tipo de iluminador Não ficou bom Esse daqui Não ficou bom aquilo Então compra maquiagem barato Porque assim você começa A perceber o que é bom O que é bacana Daí sim você começa A evoluir a sua maquiagem Comprando algo mais caro Ok? Bom Comprei também, gente Esta base da Avon Que tava por 10 reais É a que eu tô usando Confesso a vocês Que tipo assim Eu não gostei muito Achei que ela é uma base Mais tipo Mais Como eu posso dizer Ela não tem uma alta cobertura Então tipo assim Achei meio fraquinha Sabe? Mas 10 reais, né gente? Você queria esperar Eu fiquei também, não é mesmo? Bom Agora uma base Que eu tô amando É a da Ruby Rose Gente Esta base tem uma alta cobertura Que vocês não tem noção Esta daqui é a L1 É a minha base Então tipo assim Eu tô amando Esta base da Ruby Rose É 15 reais Gente Vale super a pena Super a pena mesmo Bom Por falar em Ruby Rose Outra coisa que eu tô amando É os corretivos da Ruby Rose Eu resolvi comprar Este tipo de corretivo Porque como eu tampo A minha sobrancelha Eu passo ele primeiro Para depois passar o pó Então tipo assim Eu tô amando Estes corretivos Porque ele dá um acabamento Que ele delicou Realmente É um corretivo Que Olha Parece que você passou Um quilo de massa corrigando A cara Quando você passa esse corretivo Que ele tampa Até o que não devia Querido Eu também comprei Estes pincéis Da Intense Da Boticário Eles são mais Para necessário Sabe Eles são bem pequenininhos Só que tipo Vale super a pena Este pincel aqui Ele é da De pó e blush Este daqui É para Aplicador de sombra Este daqui É um Esfamador de sombra Então tipo assim E este daqui Gente Este daqui Eu já usei Porque eu queria Realmente Eu comprei ele Só por causa Desse pincel aqui Este é de delineador Mas eu estou usando ele Para fazer o contorno No meu nariz Bom E tipo Eu estou amando Estes pincelzinhos Eu achei eles Super bonitinhos E eles são bem fofos Bem maciozinhos E tipo Eu estou amando E vocês sabem Que eu sou a louca Do pincel Não é mesmo E tipo Este pincel aqui Gente Não tem noção De quanto ele é bom Quanto ele é preciso Tipo Ele faz O meu nariz E vocês não tem noção Tá Bom gente Então esse foi o vídeo De comprinhas do mês Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Eu aprendi muita coisa Em relação a minha drag Eu estou aprendendo Muita coisa E eu pretendo trazer Muita novidade Aqui pro canal Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais E ó Um beijo E até o próximo vídeo Muita notícia Muita notícia Obrigado.